Você também sofre para dar comprimido para o seu gato? Sai daí não que a gente vai te mostrar como é que a gente faz aqui em casa para dar comprimido para o Batman. Esse é o Dê Cão e Gato canal, eu sou Marcia Lima, médica veterinária, e depois de tanta sugestão aí de como é que se dá comprimido para gato, a gente resolveu mostrar para vocês a técnica que funciona aqui em casa. É verdade que o Batman é muito bonzinho, mas vou mostrar para vocês uma das técnicas que a gente usa para dar o comprimido quando o gato é tranquilo, quando o gato é bonzinho. Gente, tem um milhão de jeitos e tem gato que não toma com jeito nenhum, já virou acho que meme no Facebook, no Zap, né? Que a gente fala lá, pega o comprimido, agora corre atrás dele, agora põe o Band-Aid, já viram isso? Tem gato que não toma, que não importa o que a gente faça, danado. Mas tem gato que é bonzinho e que é guloso e que ali com meio hipnotismo e um cafuné ou uma promessa de um petisquinho depois, eles tomam os remédios. Então a técnica de hoje aí é bem bacana. Eu queria aproveitar para fazer um desabafo, que assim, a gente só dá valor quando não tem, né? Não, isso é papo de mãe, mãe que fala isso, você vai me dar valor quando não estiver mais perto, né? A gente fala da mãe e depois a gente reconhece. Eu sempre prescrevia coisa de manipulação, comprava um monte de remédio para ele de manipulação quando morava no Brasil. Cheguei aqui em Portugal, não achei, gente. Eu acho que não tem remédio de manipulação aqui para veterinária, não achei nada. E tadinho, o gato, o Batman, já vou mostrar ele para vocês. Vocês já viram em outros vídeos, né? O Batman tem aquela doença intestinal inflamatória, crônica lá, dos gatos velhinhos. E ele tem que tomar remédio para o resto da vida para ficar bem. Ele é safado, guloso, se a gente bobear com lixeira, com coisa, ele rouba e passa mal. E mesmo quando não apronta nada, que a gente aqui é linha dura, fecha a lixeira, faz tudo. Mesmo assim, ele tem que tomar o remédio para o resto da vida. E quando chegou aqui, a versão veterinária tinha lá um, acho que era cheiro de peixe, sabor peixe. E a minha outra gata adora peixe, mas ele odeia. Então ele odiou o cheiro, era difícil, ele não queria tomar. E a versão de farmácia era um comprimidão, partia no meio para ficar na dose para ele. Mas arranha, tadinho, aquele comprimido partido, arranhando a garganta, eu ficava morrendo de pena. Então eu trago na mala os remédios de manipulação com a cápsula pequenininha, cápsula para felino, show de bola. E trago, atravesso o Atlântico com o remédio, não é nada controlado. Trago para dar para ele. Então, se você tem a oportunidade aí de, se você passa por isso também, né, e tem a oportunidade de ter uma farmácia de manipulação pertinho de você, conversa com um colega veterinário e pede se dá para fazer com sabor melhor, com tamanho melhor, com a quantidade mais fácil. Tem remédio que é líquido, que a gente tem que dar um tantão, né, então aí reduz, enfim. Deixa eu mostrar para vocês como é que é a técnica aqui. Tá curtindo? Não esquece de deixar o seu joinha agora antes do final do vídeo. E se inscreve no canal, indica para os seus amigos que tem gato, que tem dificuldade de dar aí o comprimido para o gato, que essa técnica deve ajudar. E clica no sininho para receber as notificações quando a gente tiver aí mais novidade no canal. Pega o comprimido. Aí você pega o gato. Ó, esse jeitinho de segurar atrás do pescoço é bom, ele já está acostumado. Aí abre a boca e coloca. Ó lá, ó, já foi. E aí ganha um cafunézinho, fica lá uma meia horinha. É esse o Eduardo é quem filma os vídeos, dá um oi aí. E aí fica, faz aí um reforço positivo de um cafunézinho. Quem sempre põe comida para ele é o Eduardo, então ele... Eduardo levanta, o Batman vai atrás lá achando que, opa, é comida? Até que não passei muita vergonha, né? Não deu muito trabalho. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Deixa suas sugestões, conta para nós como você faz para dar o comprimido para o seu gato. E a gente também pode fazer outros vídeos mostrando as outras técnicas depois. E o Batman é bonzinho com todas elas, mas essa é que funcionou melhor. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau.